Na manhã desta terça-feira, o prefeito Marcelo Calmo e o secretário da saúde Tovar Grande Muscov receberam um novo veículo destinado à Secretaria da Saúde. A viatura foi adquirida com verba federal através do Ministério da Saúde. Conforme Muscov, o automóvel será destinado ao trabalho da Vigilância em Saúde. Legenda por Sônia Ruberti